Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui do nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade em relação ao sistema alternativo. Vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês. E hoje a gente vai falar sobre um aparelho que vocês têm aí mais de 50 canais. Eu disse mais de 50 canais gratuitos. Vocês não precisam pagar mensalidade. Não tem SKS nem IKS. Funciona muito bem nesse aparelho que a marca enviou para nós. É um lançamento. Eles que enviaram aqui para o nosso canal desde já, meu muito obrigado. Dias atrás eu mostrei um outro modelo e quando foi agora, essa marca que tem aí uma publicidade feita até por um artista de grande nome. Mandaram aqui para nós esse aparelho para que eu pudesse fazer o vídeo aqui mostrando para vocês esse produto. E eu gostaria que você que está me assistindo aí, se você já adquiriu esse aparelho, comenta aí embaixo o que é que você achou, experiência com esse aparelho. Você gostou? Então deixa esse comentário. Mas antes eu já peço a você aí que deixe aquele joinha, seu like. Caso ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botãozinho inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Lembrando que o nosso canal tem um oferecimento da loja parceira Bahia Eletro. São mais de 30 modelos no estoque. Além dos receptores alternativos, a Bahia Eletro também tem à sua disposição o Sati HD Regional. Inclusive esse aparelho que eu vou mostrar agora aqui no vídeo tem à disposição na Bahia Eletro. Lançamento já chegou por lá. Então entra em contato agora e faça a sua compra. Está com preço promocional. Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil. Bom, vamos lá. Pessoal, sem muita demora eu vou mostrar para vocês. Muito obrigado. O pessoal que acredita aqui no nosso trabalho, né? Muito obrigado pela confiança. Mandaram aqui para nós. Estou falando da Vivences. Eles que enviaram esse modelinho aqui. A versão dele é o VX10 do Sati HD Regional. Esse aparelho aqui, pessoal, vocês têm mais de 50 canais grátis. Vocês não precisam pagar mensalidade. Vocês não precisam de SKS. Não precisam de internet, tá? Esse aparelho já é do Sati HD Regional, da Nova Parabólica, Banda KU. Eu vou mostrar para vocês o que vem nesse aparelho, nessa caixa. A gente vai abrir aqui, né? Já de cara a gente já depara aqui com o aparelho. A gente vai mostrar ele já já. Mas primeiro a gente vai conferir os acessórios que vêm. Vem aqui um manual de instrução para você dar uma lida aí nas configurações. Mas não tem segredo. É ligou o aparelho, vou fazer busca. Vou mostrar para vocês tudo isso já já, tá? Tirar essa outra proteçãozinha aqui da caixa. Aqui vem o controle dele. Olha como é que é o controle. Esse aqui é o controle. Deixa eu tirar do parte. Fica até mais fácil para a gente apresentar o controle sem o... Aí, pronto. Aqui o controle dele. Esse é o controle do Vivences. Vem um cabo daquelas TVs mais antigas, né? Esse cabinho aqui, ó. Esse cabo aqui, o RCA. IP2, né? Vem também as pilhas para você colocar no controle. Eles mandam aí um carrego de pilha aí. Essas pilhas vêm para o controle. Vem a fonte dele. A fonte do aparelho é separado. Não é com aquele transformador, né? Já é uma coisa legal, né? É a fonte por fora. O aparelho até que não aquece, né? Tem essa vantagem. Essa fontezinha aqui, ó. Show de bola. 12 volts e 1,5A. Tá, pessoal? E vem também, claro, o cabo HDMI. Vem o cabo HDMI para você ligar na sua TV aí Full HD. Vamos lá, então? Então a gente vai mostrar agora esse aparelho funcionando na prática. Como eu disse, são mais de 50 canais à sua disposição, incluindo aí Globo, SBT, Band, Record e outros canais que foram adicionados no sistema do site HD regional. Canais bons, né? TV aparecida, TV século XXI, se não me engano, Rede Vida, Rede TV, vários canais em alta definição em HD. Vamos conferir? Bom, e agora eu faço a apresentação aí do VX10 da Vivences, do site HD regional. Ele tem três botões ali, o power, o de passar canal, né? O aparelho bem ventilado. Tem ali no fundo ali a porta HDMI, o cabo da fonte, também o cabo da antena. Tem a frente dele, a parte bem ventilada. Esse aparelho, ele é bem ventilado. No lado, aqui na lateral dele, tem uma porta USB para você atualizar. Então o aparelho em si é esse e a gente vai mostrar agora ele funcionando. E agora chegou a hora de mostrar na prática o Vivences funcionando. Esse aparelho, quando você liga ele, tá? Pela primeira vez, você vai fazer uma busca de canais, lógico. Quando você terminar de fazer a busca de canais, pessoal, ele já vai aparecer na tela pedindo para você efetuar a ativação gratuitamente do aparelho. Como é que se faz essa ativação? Você tem duas opções. Você pode entrar no site do site HD regional, tá? Lá no site você pode fazer essa ativação. É o sathdregional.com. Ou você pode escanear esse QR Code que vocês estão vendo ali na tela, que é o que eu vou fazer agora. Eu aqui com o auxílio de um outro celular em mãos, tá? Eu vou escanear esse QR Code que está na tela ali para você ver como é que procede a ativação. Então eu vou escanear ele com outro celular. Eu vou chegar lá, vou aproximar o QR Code. Pronto, ele escaneou. E agora ele pede aqui para mim abrir. Eu já escaneou o código. Então eu vou clicar em abrir para vocês verem. Vai abrir aqui. Ele vai pedir aqui, olha lá. Ativar o seu receptor. Então eu vou ativar. Eu vou clicar em ativar o meu receptor. Clicando em ativar. Ele vai pedir aqui as informações abaixo. Já vem com todos os... Ele pega todas as informações do código. Só pede o estado para mim colocar. Então eu vou colocar o meu estado aqui, tá? Coloquei o meu estado, a cidade. Você escolhe a cidade... Você coloca a cidade onde você mora. Pessoal, às vezes, coloca em outro estado para fazer a ativação das globos, das bandes, daquele estado que você quer, né? Mas eu vou colocar aqui do meu estado mesmo, de onde eu moro. Eu vou colocar, marco essa caixinha aqui, mostrando que eu não sou nenhum robô, que tem aqui abaixo. E aqui eu clico em ativar o meu aparelho. Cliquei em ativar o meu aparelho. Ele vai começar aqui, olha lá. Seu aparelho foi ativado com sucesso. Provavelmente na tela ali vai sumir aquela mensagem ali, porque o meu aparelho foi ativado agora. Olha lá, já sumiu, tá vendo? Já sumiu ali, ele já foi ativado, já abriu. Então é rápido, é um processo rápido, pessoal. Pode ser que essa tela aqui ainda permaneça ali, olha. Mas aí a gente pode estar tirando essa tela, desligando o aparelho que ela vai sair. Então esse é o Vivences, um aparelho bacana que tem a sua disposição na Bahia Eletro Loja Parceira. Estou apresentando o produto. Mais uma vez agradecer o pessoal. Tem até o cantor Daniel fazendo aí a publicidade para a Vivences, né? Divulgando esse aparelho aí nas redes sociais. Então é um aparelho que tem boas referências aí no mercado do sistema do 7HD regional. Então tem a sua disposição na Bahia Eletro. Estou apresentando esse produto, um aparelho incrível, tem um bom funcionamento. Todas as Globos aí funcionando igual eu coloquei aqui no meu estado, vai funcionando no meu estado. Agora para sair aquela mensagem que eu falei para vocês, tem que desligar o aparelho e ligar novamente. Aí sim vai tirar aquela mensagem aí, beleza? Espero ter ajudado vocês até na questão da ativação do aparelho. Se você gostou, deixa aquele joinha porque este é o canal que mantém vocês bem informados e atualizados. Mais uma vez, muito obrigado à equipe da Vivences por enviar esse presente aqui para nós. Tchau, tchau!